No período de alta temporada é comum, gente, o registro de falhas no abastecimento de água nas cidades, principalmente do litoral do Piauí. Tudo isso devido à grande demanda pela chegada aí de muitos turistas e também da falta de estrutura, é claro. Mas a gente vai ao vivo agora falar com o gerente regional da Gispisa em Parnaíba, Cirilo Albuquerque, para saber como é que está a infraestrutura, se foi melhorada essa infraestrutura para atender essa alta demanda, né? Vamos falar com ele agora por videochamada. Olá, já saí aqui do meio para a gente poder falar. Bom dia, bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigada aqui por nos atender aqui da TV Cidade Verde. A gente queria saber o que foi feito em relação à infraestrutura para melhorar essa questão do abastecimento de água nesse período de carnaval. Olha, dando continuidade aos trabalhos que nós fizemos no final do ano para a temporada da festa do Réveillon, nós continuamos fazendo as demandas que foram aparecendo na doutora do litoral. Então, nós continuamos com as manutenções, troca de bomba. Em dezembro, nós tocamos os transformadores, colocamos uma bomba de maior vazão e continuamos. Agora, na semana passada, tivemos que trocar outra bomba de água tratada e tudo isso para aumentar o volume de água na região do litoral. Cirilo, em relação à adutora, né? Ela já está funcionando, a adutora do litoral, tanto para a praia, por exemplo, para a região das praias do Macapá, por exemplo, como também para a praia de Barra Grande, em Cajueiro da Praia. Como é que está o funcionamento da adutora? Olha, o funcionamento da adutora está da seguinte forma. Luiz Corrêa, Barra Mares, Praia do Arrombado, Macapá, Maramar, Barrinha e Barra Grande já estão tudo ok. Infelizmente, quando nós testamos em janeiro o reservatório de Cajueiro da Praia, apareceu uma desinfiltração. Aí foi acionada a construtora, ela fez um serviço de impermeabilização, que concluiu a cura ontem. Então, hoje, nós estamos bombeando o reservatório do Cajueiro da Praia para nós testar novamente. Da adutora do litoral, o único sistema que ainda não está funcionando é a cidade do Cajueiro, em virtude desse problema apresentado no reservatório, mas já corrigido. Cirila, a gente sabe que o número de turistas aumenta muito nesse período. Com esse serviço de infraestrutura, já nas praias que o senhor disse que a adutora já está funcionando, vai ser capaz de suprir essa população de água às 24 horas do dia? Ou pode ser que haja um desabastecimento em determinado período? Pode ser que aconteça isso em casos pontuais, certo? Mas o volume de água produzido hoje em Parnaíba está em torno de 4 mil litros por segundo. Então, nós acreditamos que mesmo com a demanda de muitos turistas nesse período, nós estejamos prontos para atender todos. Eu espero que 100% durante as 24 horas. Mas pode ser que, dependendo do horário de pico, o consumo aumente, a gente tenha uma queda no abastecimento, mas que não chegue a faltar. Ela pode diminuir a pressão da torneira, da água na torneira, mas que não chegue a faltar. Existe previsão para a adutora do litoral funcionar plenamente em Cajueiro da Praia? Hoje, nós já vamos testar o reservatório. Nós já estamos bombeando para encher o reservatório, porque a gente não bombeou durante a noite, porque poderia acontecer alguma coisa que a gente não esteja pronto para trabalhar à noite. Mas agora, no período da manhã, já estamos bombeando para testar o bombeamento hoje na distribuição de Cajueiro da Praia. Ok, então. A gente conversou aqui com o gerente regional da GESPIS em Parnaíba, o senhor Cirilo Albuquerque. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai ficar aqui na torcida para que realmente a população não tenha problema de desabastecimento no litoral. Muito obrigada, viu? Bom trabalho aí para toda a equipe. Tchau, tchau. E toma a disposição sempre que precisar. Tá bom, então. Tchau, tchau. Obrigada.